Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dando continuidade nessa série de artefatos da Erdic E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar a Azur Star ou a The Black Star Essa que vocês estão vendo é a Azur Star, mas como eu vou mostrar pra vocês como pegar as duas Mas eu digo pra vocês que a The Black Star é a mais top, beleza? Essa que vocês estão vendo é a Azur Star, ela não tem peso, ela tem um valor de mil moedas pra revenda O tipo dela é uma Soul Jam e a habilidade dela é aprisionar almas Entretanto, ela aprisiona só alguns tipos de almas, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês a The Black Star Bom galera, essa é a The Black Star, essa é a top Ela também não tem peso, o valor dela de revenda também são mil moedas É uma Soul Jam e a habilidade dela é aprisionar qualquer tipo de alma Ou seja, essa é a top e ela já fica como Grand, você não precisa nem se preocupar com isso Então você vai lá, faz o encantamento, não tem mais Soul Jam? Faz o encantamento com a The Black Star, usa ela, depois vai e mata outro bicho lá, aprisiona a alma dele E a alma vai direto pra The Black Star e já fica como Grand de novo Você já vai e encanta outro item também, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona pra pegar cada uma delas Vamos lá? Bom galera, então vamos lá, vou mostrar pra vocês como adquirir ou a The Black Star ou a Azur Star Vai ser um vídeo bem dinâmico mesmo Não sei se vocês se recordam, no vídeo anterior que eu coletei a Ebony Blade A gente conversando com a bartender lá na taberna de Wacham Ela pediu pra que a gente viesse visitar o Sharm of Azura Que é aqui no mapa, ó Mas se você não quiser ir lá, falar com ninguém, quiser vir direto aqui Só se você se localizar aqui, ó, por Interhold, ó Você pode vir aqui direto e conversar com a Aranya Aranya Lenit A gente vai conversar aqui com ela agora Bom, no final da conversa, então, inicia a quest The Black Star E ela pede que a gente procure um mago Esse mago está lá em Interhold, galera Eu acho que ele até apareceu no mapa É isso mesmo, então vamos lá Bom galera, chegando aqui em Interhold Caso o seu, também, desapareça a sua marcação Só você entrar aqui, ó The Frozen Heart, com o coração gelado Uma vez aqui dentro, você vai vir nessa salinha aqui, ó E conversar com esse tiozão, ó Nelakar Acorda ele mesmo, não é hora de estar dormindo não Eu vou intimidar ele aqui direto Porque o Persuadir não tinha adiantado Vamos trocar uma ideia aí Bom, depois que você trocou uma ideia aí com ele Então ele fala pra você onde está a Azur Star Na verdade, a que está lá é a Broken Azur Star Que ela está quebrada, então Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa A gente tem que ir, ó A gente vai precisar ir Passei batido no lugar? Ah, está aqui A gente vai precisar vir aqui, ó Linatas Deep Beleza? Bora lá Bom galera, a Fast Travel nos traz aqui, ó Não tem muito segredo Vai entrar aqui na DG E vai avançar nela Aconselho vocês a dar uma boa explorada A gente tem que ir lá em cima Aconselho vocês a dar uma boa explorada Em toda a dungeon Pra não ficar nada pra trás, beleza? Bom galera, depois da DG devidamente explorada Você vai chegar nessa área E aqui no chão, ó Vai estar a Broken Azur Star Que como eu falei pra vocês Ela vai estar quebrada Vamos pegar esse válvãozinho aqui, ó Opa, é, Pony Pra nossa Companion E agora galera Eu vou mostrar pra vocês aqui o X da questão No mapa aparece dois lugares Esse aqui é pra você pegar A Azur Star Você vai lá, conversa lá com a da Edric Com a Azura E ela conserta a Azura Star pra você Entretanto, se você vier aqui E falar com o Nelacar de novo Ele vai consertar pra você Porém, aqui você vai ter a The Black Star Então vamos aqui primeiro Pra mostrar pra vocês qual é que é Bom, chegando aqui, ó A gente vai conversar aqui com a Lenith Ela coloca a estrela aqui pra fazer o ritual E agora a gente vai conversar então Com a Azura Bom, ela nos fala então, galera Que tem uma alma aprisionada lá E a gente tem que expulsá-la de lá Como que a gente vai fazer isso? Matando esse maluco aí, ó Malinvarin Ele tá protegido por uns da Edra São bem fortes, galera Bem apelão Então se você quiser diminuir o nível nessa área aqui Eu dei uma diminuída pra ver se Eu não morro durante a gravação aí pra vocês Ele tentou fugir ali, mas Ah lá, tá vindo o primeiro da Edra ali Eu acho que eu tô com a Soul Trap Não, não tô com a Soul Trap Eu tô com o arco No Nightingale Vamos pegar o da Edra Herd Pra gente não Com a flechada a gente já quebra o escudo O mago ele não é o problema, tá galera O problema é o da Edra Você viu, foi bem rápido Sendo a Azura, tá galera Só tem dois da Edra e o mago Tanto é que ela já vai me matar E puxar de volta lá Só tem dois da Edra e o mago Ah não, tem mais um da Edra aqui Só que ele nem se manifestou Bom galera, feito isso A gente então adquire a Azur Star Beleza? Agora vamos pra Black Star Bom galera Estamos aqui dentro de The Frozen Heart A gente vai conversar novamente com o Nellacar Vai falar pra ele aí que a gente pegou, né A The Broken Azura Star Ele vai fazer o ritual Mesmo o ritual que a Azura fez lá no altar Ele vai voltar Ele vai fazer aqui de uma forma diferente Que ele vai usar uma Soul Trap na gente Então Vamos aí amigão Ele pegou a The Broken Azura Star, né Que a Azura está quebrada Esperar a boa vontade dele de chegar aqui Bom galera, ele está chegando Ele vai iniciar O ritual pra consertar The Broken Star The Broken Azura Star, na verdade, né E a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez na Azura Star Que é expulsar a alma do amigão que está aprisionado lá dentro Vou falar aqui pra ele que a gente está pronto E vamos lá novamente Ele usou uma Soul Trap na gente E assim que a gente sair Ele volta pra conversar com a gente E ao final da conversa A gente consegue encerrar aí a Quest The Black Star E agora a gente tem a The Black Star, galera Essa é a top E lembrando, galera, que pra encher tanto a Azura Star quanto a The Black Star Você não pode ter nenhuma alma vazia Nenhuma Soul Gen vazia Tá vendo? Tem um monte vazia Então, enquanto você estiver vazia, vai preenchendo essas outras Beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de avaliar Dá aquela força aí pro vídeo e pro canal Se você que está vendo o vídeo e não é inscrito Inscreva-se pra acompanhar a nossa série de artefatos da Edri E a série de outros jogos também Beleza? Valeu! E até o próximo! E até o próximo!